Jovens e velhos santistas, obrigação cumprida. O Santos está de volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, chegou aos 28 pontos, depois da vitória, na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, sobre o Ituano, apenas por 2x0. Eu não sei se foi o relaxamento natural, porque o jogo estava tão fácil, o primeiro tempo, por exemplo, terminou, acho que o Santos com 70% de posse de bola, e o Ituano não tinha dado nenhum chute ao gol. O Brasão, se tivesse colocado uma cadeira de praia, botado um óculos de sol, apesar de ser à noite, ia curtir o jogo ali de boa, de camarote, porque praticamente não chegou a bola nele no primeiro tempo. No segundo ele trabalhou, é bem verdade, uma bola cara a cara que ele tirou ali, salvou, e depois o Escobar quase meteu contra. Mas enfim, eu entendo esse relaxamento natural, o Santos perdeu muito gol, é bem verdade, teve a bola na trave do Otero, teve outras oportunidades, o chute que o Guilherme perdeu na primeira etapa, outras chegadas importantes, o bigode, também incrível. Dava pra ter sido um 5x0, né? Seria mais animador pra todos nós, uma goleada e tal. Então, fica só essa reflexão a respeito de... O Santos, quando pega um adversário mais fraco, como é o Ituano, e que tentou meter uma retranca, a gente deu sorte nesse aspecto. Porque se o jogo todo tivesse sido como foi o segundo tempo, talvez a partida fosse mais sofrida. É que numa boa interceptação do Escobar, e o gol do Pituca de muita categoria, a gente abriu cedo o placar. E aí veio o pênalti, né? O Guilherme perdeu, mas estava esperto e colocou a bola pra dentro no rebote. E aí com 2x0 ficou tudo muito tranquilo, né? O Ituano ameaçou o Santos pouquíssimas vezes, até porque é o vice-lanterna do campeonato virtual rebaixado a terceira divisão do campeonato brasileiro, e estava com o time cheio de desfalques, né? A molecada jogando lá e tal, a gente ainda deu essa sorte. Então, assim, tem que dar um desconto, obviamente, porque é uma semana que vai ter uma viagem, vai ter um jogo na quinta-feira em Goiânia. Eu entendo isso, a preservação, talvez, de alguns jogadores, né? A ideia de se preservar, e na segunda-feira não tem o Curitiba na Vila, que deve ser um jogo mais complicado, um jogo mais difícil. Mas fica sempre aquela sensação de que o time cria muito quando tem um adversário desse pela frente e não consegue converter, né? Não consegue criar. Claro que perdeu o furte no intervalo, aparentemente nada mais grave. Depois o Aderlan, esse que preocupa, né? Porque quando você tem Aderlan e Sherman, você tem um nível técnico mais elevado ali pelo lado direito. Se tiver que apelar para o Rodrigo Ferreira e Rainer, você perde bastante no aspecto de qualidade. Sem não se a lesão do Aderlan vai ser daquelas mais graves que exija cirurgia e muito tempo fora. Enfim, mas foram algumas das variáveis do jogo. Eu vou apresentar os números aqui para vocês. A classificação do campeonato e os destaques desta partida do Santos na Vila Belmiro, voltando com o público total. Inclusive, o Santos divulgou 12.839 público da Vila, 571.587 a renda desta partida. Vamos lá então falar do que foi e como foi essa vitória por 2x0 sobre o Itano. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitar.bif, no WhatsApp, 11987984884, 11987984884. Se você estiver nas Redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recato. Bom, vamos à estatística do jogo. Ela mudou um pouquinho no segundo tempo, porque o Ituano já estava perdendo por 2x0 mesmo. O Alberto Valentim soltou um pouco mais o time. Mas ainda assim foi um massacre nos números. O Santos deu 25 chutes a gol, enquanto o Ituano deu 7. Mas se for olhar para o aproveitamento, o Ituano acertou 2 no gol. O Santos acertou 8 só. De 25 acertou 8. Aliás, destes 8, 2 foram do Serginho. Pelo que demonstrou no jogo, por essa condição de chute de média distância, de longa distância, que o Santos não tem muito, né? Eu achei que ele fez uma partida digna e decente. Ele tem uma característica, obviamente, diferente do Juliano. E até pelo que o Miguelito apresentou. Mas assim, o Miguelito sempre entra no time do Santos. É impressionante, né? Sempre quando o jogo está... Quando o time já está numa fase de administrar, que já não está com tanta fome de bola e tal, né? E ele é um jogador que... Ele é mais cadenciado mesmo, né? Ele não é um jogador que... Ele precisa que o time rotacione ofensivamente para que ele possa se encaixar. Como foi naquele lance que gerou a finalização do bigode, que ele passou um pouquinho da bola e tentou dar um taquito de calcanhar para pegar quem estava vindo de trás. Então assim, ele tem que ser lançado aos poucos mesmo. Até pedia a presença dele como titular. Mas pelo que eu vi do Serginho e do Miguelito, até pelo próximo jogo ser fora de casa, imagino que para ter mais força no meio de campo, o cara ele vai mesmo manter o Serginho. E repito, não fez uma partida comprometedora, longe disso. E ainda deu dois bons chutes de fora da área, exigindo defesas do goleiro do Ituano, o Saulo. Então essa é uma primeira análise individual, depois farei outras. Então seguindo aqui com os números, a posse de bola foi 67 a 33, né? Amplamente favorável ao Santos. 547 passes trocados pelo Santos. 282 pelo time do Ituano. Faltas foram 14 a 16. O Santos fez 14, o Ituano fez 16. Cartões amarelos eles tomaram 3, nenhum vermelho. Impedimentos um do Santos, nenhum do Ituano. Escanteios também foi uma lavada 12 a 0 para o Santos. Em relação às atuações, como eu disse, o Brasão olhou o jogo, mas quando precisou dele naquela bola que o cara saiu na frente dele, ele foi lá e acabou tirando, a dupla de Zaga não comprometeu, o Aderlan vinha bem. Achei que ele estava, antes de machucar, ele já estava cansado, não estava conseguindo mais criar tanto ofensivamente. Aí o Sherman entrou com a característica que a gente já conhece, né? Gostei do Escobar, não só pelo lance do gol, mas pela disposição que mostrou ao longo da partida. O Pituca pelo gol e o Schmidt distribuindo bem, mas ainda de vez em quando deixando um buraco nas costas, né? É preocupante porque eles são os armadores do time, então eles se lançam muito para frente e de vez em quando fica um espaço atrás dos dois, né? Foi assim uma das finalizações do Ituano da entrada da área, que até o Gil tenta interceptar, bota o corpo na frente ali, a bola vai para fora, porque ela tinha passado muito perto, inclusive, aquele chute. O Serginho já citei aqui, o Otero achei que foi bem, começou pela ponta, depois com a entrada do Miguelito ele migrou um pouco mais para o meio, né? Houve ali, o Santos virou quase que um 4-4-2, né? Achei que o Otero buscou mais o jogo pelo meio. O Furti jogou pouquinho, né? Teve uma outra jogada ali que ele conseguiu ajudar, jogou pouquinho. O Bigode também teve os seus lances depois que entrou, o Pedrinho também entrou, não comprometeu, né? Fez até uma boa jogada, mas ele e o Miguelito não conseguiram entrar. Eu acho que os dois foram prejudicados pelo ritmo do jogo, né? Pela forma como o Santos estava se comportando no segundo tempo. Um time com uma intensidade mais baixa, com uma busca menor pelo ataque. Ainda assim, teve a cabeçada do Gil, teve o lance do Bigode, teve a falta do Otero, teve os chutes do Serginho e tal, dava para ter sido 5-6 a 0, tranquilamente, né? Enfim, o Santos foi a 28 pontos em 15 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 23 gols marcados, 11 gols sofridos, 12 gols de saldo, é o Santos o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. A defesa com 11 gols marcados, perde só para a do Operário, que tomou 9. O problema é que o Operário também fez só 9 gols, né? Então eles têm um saldo zero. Então o nosso saldo é o melhor da competição, por isso que o Santos lidera o Campeonato Brasileiro da Série B de futebol. Foi um jogo tranquilo, como era de se esperar, eu tenho medo, porque às vezes esses jogos que são muito tranquilos, eles se transformam, né? Acabam virando, muitas vezes, uma dor de cabeça desnecessária para o torcedor. Achei que o comportamento do time foi tranquilo, né? Até demais em dado momento, mas acho que foi muito por conta de ter saído o gol muito cedo, né? Os gols saíram muito cedo. Aí o Santos deu uma diminuída no ritmo e administrou. Tocou bola, administrou, não se expôs. Isso é muito a cara dos times do Carilli, né? Ele não tem essa volúpia por marcar mais, né? Vai na boa, se der para marcar, marcou, senão não vamos sofrer aqui atrás, não vamos tomar gol. Foi isso que aconteceu. Então, ô Santos, agora, né? Ainda falta, essa rodada me parece que foi completada, né? Foi. O Santos joga na quinta-feira agora, tá? Contra a equipe do Vila Nova, 8 da noite. Uma rodada que depois vai ter Novo Horizonte, Chapecoense, Havaí e Ceará, Curitiba e Mirassol, América e Amazonas, CRB e Ituano, Pai Sanduí, Ponte Preta, Guarani, Goiás, Botafogo e Brusque. Aí tem um esporte operário que não tem data aqui, porque eu acho que o operário tem compromisso pela Copa do Brasil. Enfim. E aí, na 17ª rodada, o Santos recebe o Curitiba na Vila, daqui uma semana, e fecha o mês, o Santos fecha o mês de julho, fora de casa, contra o CRB, é um domingo, 18h30, lá na 18ª rodada, praticamente fechando aí esta primeira, o primeiro turno, porque encerra realmente o primeiro turno na Vila, contra o Sport, numa sexta-feira, dia 2 de agosto, 9h30 da noite, então, essa é a sequência do Santos, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois eu vou assistir a coletiva do Carilho, e vou trazer aqui pra vocês a análise do que disse o técnico do Santos, o Santos que ainda, né, discute a questão de reforços, parece que o Renan Goleiro não vem mais, o Marcelo Teixeira teria vetado, tem a história do Batistão, claro que vão perguntar isso pra ele na coletiva, do Billy Arce, desses jogadores aí que estão sendo muito comentados, então, quando eu assistir a coletiva do Carilho, trago aqui a minha opinião, e o meu react sobre as palavras do treinador do Santos, e só como nota de rodapé, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, o Santos, como transmissão do Sport TV, nesta segunda-feira, enfrentou o Corinthians, o jogo foi lá no campo do Água Santa, em Diadema, né, e o Santos perdeu por 3 a 0, mas você vê como é que são as coisas, né, o Santos contra o Corinthians tomou um gol com 4 minutos de jogo, descanteio, uma cabeçada boba, né, ninguém subiu pra marcar o menino, depois o Santos dominou o jogo, dominou o jogo, o time do Helder dominou o jogo, mas aí fez um pênalti bobo, tomou 2 a 0, depois o time desmontou, tomou um terceiro, resultado absolutamente mentiroso, diante do que foi a partida, mas o professor Helder Molecada também, como o time principal, precisa finalizar melhor, né, precisa botar mais o pezinho na forma, a despeito do fato da CBF ter desfalcado o Santos, tirado o Luca Meirelles, que tá lá fazendo trabalhos amistosos, e preparação com a seleção sub-17, ele e o Vinícius Lira, o lateral esquerdo, então, a título de informação a quem interessa a posse, o Santos no sub-17 perdeu, mas perdeu jogando bem, né, jogando muitas vezes melhor do que o Corinthians, e o resultado, repito, foi absolutamente enganoso, na tarde desta segunda-feira. Tá bom, meus caros, então era isso, falei aqui também o nome de Isatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço pra você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.